O que fazer para se preparar para fazer um atendimento bem top? Como se preparar? O que perguntar? Bom, eu tenho duas dicas bem fundamentais para te falar no vídeo de hoje e que vão te ajudar a verdadeiramente ter sucesso nos seus atendimentos. A dica 1 é o seguinte, em algum lugar aqui acima ou abaixo na descrição, você pode clicar para se inscrever e participar da terceira semana especial como ser top terapeuta e você vai receber um PDF com dicas de perguntas para usar em uma primeira consulta. E a segunda dica eu já vou falar mais para frente. Mas esses dias eu vi uma entrevista da Gisele Bündchen e perguntaram para ela por que ela era a melhor, se ela achava que era por causa da beleza. E ela chegou a interromper o entrevistador dizendo, não, de jeito nenhum, eu conquistei isso por causa da minha personalidade. Tudo que me pediam para fazer, eu fazia e dava o meu melhor. Não importava se eu tinha que fotografar quase sem roupa, em temperaturas abaixo de zero ou seja lá o que for que me pedissem para fazer, eu sempre fazia e dava o meu melhor. Pois bem, será que hoje você se empenha para dar o seu melhor mesmo? Você realmente está se preparando para viver de terapia holística? O que você tem feito para conquistar isso? Analise a sua história de vida a partir de hoje, a partir de agora. E a segunda dica que eu quero te dar, que eu acho muito importante em qualquer segmento, mas especialmente quando você for se preparar para um atendimento, é o seguinte. Quando eu me preparava para atender, eu sempre me perguntava como que eu vou mudar a vida dessa pessoa para melhor em uma hora, em uma hora e meia de atendimento. Não sei qual prática ou técnica você usa, mas sempre se pergunte, sempre se prepare junto com seus mentores, amigos espirituais, com Deus, ou seja, quem for que você acredita que te ampare. Se prepare antes de atender, sabe? Se coloque à disposição para que você possa realmente dar o seu melhor e transformar a vida da pessoa que você vai atender no tempo que você estiver ali com ela, entende? É você se colocar mesmo à disposição e querer, sabe? Ter aquela força de vontade, aquele amor por querer ajudar as pessoas. Isso é o que torna o seu atendimento incrível. Claro que tem outras coisas também, mas saber o que perguntar para a pessoa, como você vai conduzir isso, sabendo perguntar e pedir as coisas certas durante um atendimento, porque eu acredito que só aplicar uma técnica é incompleto. Você precisa fazer perguntas, você precisa entender o que trouxe a pessoa até você, quais são as dificuldades que ela teve ou tem, né? Geralmente as pessoas chegam até nós, nem que seja para fazer uma sessão de reiki, porque elas não estão bem, não porque elas estão ótimas. Quando a gente está muito bem, a gente não vai procurar isso, mas quando a gente não está bem, quando as coisas não vão bem, a gente vai procurar ajuda, certo? Então procure questionar a pessoa, procure entender ela antes de aplicar um reiki ou antes de aplicar qualquer técnica que você for aplicar. Até quem faz massagem. Eu acho muito importante você compreender onde é que a pessoa tem dor, o que está acontecendo, é dar essa atenção especial que mostra que você se importa com a pessoa que está ali. Que você não é só um terapeuta que está aplicando um monte de técnica, mas você está ali porque você se importa com a melhora da pessoa, que você é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a mudarem a vida delas, entende? Então se prepare, se coloque em ação, ajudando a pessoa a compreender o que está acontecendo com ela, depois faz uma energização, aplica alguma técnica, seja qual for que você conheça, atue, trabalhe ou tenha condições de fazer com a pessoa e aí você vai fazer um trabalho muito mais completo e vai tornar o seu atendimento cada vez melhor, mais incrível e mais atrativo para o seu cliente, entendeu? Então quando você for se preparar, faça uma oração pessoal e peça como que você pode ajudar a pessoa a mudar a vida dela em uma hora, em uma hora e meia de atendimento. O que você pode fazer de melhor e faça sempre o seu melhor, se prepare para fazer o seu melhor. Esse é o vídeo de hoje, essa é a sacada de hoje. Quero que você compartilhe esse vídeo com mais terapeutas, com mais pessoas que realmente querem alavancar seus resultados e quero finalizar esse vídeo pedindo para você se inscrever na terceira semana como ser top terapeuta. Essa terceira semana que eu falei no início do vídeo. Então em algum lugar aqui vai ter um link para você garantir a sua vaga, poder participar, ver todos os vídeos que vão ficar disponíveis durante só a próxima semana, do dia 15 de agosto até o dia 19 de agosto, se eu não me engano, e aí você vai conseguir conhecer mais o caminho que eu fiz para ser uma top terapeuta. O que eu fiz para ter agenda lotada, o que eu fazia, o que eu faço para ser uma terapeuta de agenda lotada, para faturar 10 mil, mais de 10 mil por mês, porque foi o que eu conquistei trabalhando apenas como terapeuta holística, atendendo, dando cursos e fazendo várias e várias ações que me faziam ter sucesso nessa profissão. Então se você quer saber como começar do zero, como faturar 10 mil por mês e como ter agenda lotada de clientes, acompanhe essa série de vídeos que começam no próximo dia 15 de agosto. Então ache o link aí na descrição, em algum lugar vai ter um link para você clicar, se inscrever, ter acesso ao PDF com as perguntas que eu falei e participar dessa semana especial, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! ...de guarda, que Deus, ou seja quem for que você acredite que lhe ampare, peça para esse ser, para essa força maior. Hoje enroscou a voz, não tem problema. ... ... ...